Há 198 anos, Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, com o brado de independência ou morte, dá início à história de um país soberano, o maior da América do Sul, pujante, miscigenado e, sobretudo, promissor. Nossa maior riqueza é a população brasileira, homens e mulheres, trabalhadores e patriotas que nunca perderam a esperança e o otimismo. A pandemia, com todos os pesares, veio para renovar a oportunidade de construirmos uma grande, justa e abençoada nação. Brasil, acima de tudo! Brasil, acima de tudo!